Fala galera, é um na área e sejam bem-vindos a mais uma parte aqui do nosso vídeo de PVZ. Estamos na parte 8 e por acaso também fase 8. E vamos destruir todos os zumbis aqui para podermos ganhar o quanto antes. Vamos lá, está aqui no gramado dual. Dancing Zombie, agora ficou mais interessante a situação. Esse zumbi aqui ele dança e vai destruindo tudo que está em sua volta. É impressionante, talvez eu perca ou não. Vamos colocar o disparo de ervilha. Nele eu vou tentar parar com o cogumelo alucinante, tá? Vamos ver se vai dar certo. Bom, espero que dê certo, né? A esperança que eu tenho aqui é boa. Normalmente ganha. Ah pessoal, estou liberado, que nem vocês viram outro dia. Vou fazer lives novamente. Então, quando vocês quiserem alguma live diferente... Aliás, vamos marcar uma live? A gente pode marcar uma live hoje? Hum, mas não sei que live. Vamos lá, deixa nos comentários lives de algum jogo aqui para a gente trocar uma ideia e ficar jogando. Bom, quem sabe... Vamos ver. A gente pode jogar alguma coisa da hora. Eu acho que é bem interessante... Essas telas aqui à noite... Que... Que elas vão aparecendo várias e várias plantas. Mas eu estou muito... Muito empolgado... Para... Conseguir o Survivor. Nossa! A sobrevivência aqui... Nossa! Vai ser bom demais a sobrevivência. Porque esse Survivor Endless, né? Sobrevivência infinito... Meu, é meu modo preferido. Sinceramente... Gosto demais. Eu acho que esse modo é incrível. Pessoal... É... Vou fazer um desafio aqui... É... É que eu não sei... Já é... Esse vídeo aqui que eu estou gravando... Já é perto das 5 horas. Mas... Eu vou lançar... Esse vídeo... Daqui a pouquinho... E estou pensando no melhor horário. Vou postar um vídeo por dia. Ou de repente... Até... Assim... Para a gente poder acabar com essa série aqui rápido... Acabar não. Acelerar, vai. Porque vai ter o Survivor Endless... Que é a parte que eu estou mais empolgado. E sei que provavelmente vocês estão também... Porque eu vou conseguir testar todas as minhas habilidades. Muito habilidade... No Survivor Endless. Então eu acho que vai ser bem divertido para todo mundo. Ih... A bola errou ali, hein? Eu busquei. Eu acho que vai ser bem divertido. Eu acho que vai ser um teste, né? Para ver se eu continuo tendo algum tipo de habilidade nesse jogo. Hum... Pode ser que não. Pode ser que sim. E... Quando eu lançar essa série... Eu já quero que todos deixem nos comentários... Quantas bandeiras acho que eu vou conseguir. Disco Stu, não. Congelei, Disco Stu. Disco Stu, Disco Stu. Vou pegar você, Disco Stu. E vou te destruir, meu little friend. Vamos fazer o Disco Stu ficar ali. Fica ali, fica ali, fica ali. Vai lá, Disco Stu. Olha, Conquista Alcançada. Disco Stu, Undead. Seja lá o que isso significa... Parece bom. Agora ele vai comer os outros bichos ali. É algo menos que eu estou fazendo tudo errado aqui nessa gameplay de agora. Ah, mas vocês viram o quê? É... Eu não perdi nenhum cortador. Eu não perdi nenhum cortador. É... Pessoal, vamos ganhar logo essa tela, por favor. Eu vou mandar dois vídeos hoje, pessoal. Vai lançar um agora. Cinco e... Cinco e... Cinco e dez. E vou mandar outras oito horas também. Porque... Aí a gente manda dois vídeos por dia. É mais rápido. Vai ficar bem mais legal. E a gente zera tudo. Ah, e eu também assinei o pacote da... 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 Que pop cup da EA Games. Então eu estou com todos os jogos da EA Games de assinatura mensal. Então acaba ajudando bastante. Dá para fazer muitas gameplays aqui. Porque vai ter todos os jogos aqui. Então eu acho que é bem mais legal, né? Bem mais divertido. Então os jogos da EA Games, como todos os Plants, eu assinei aqui no Steam. E eu estou disponível com todos esses jogos. Então vai ser bem legal. Eu acho que... Vai nos ajudar demais nas gameplays. Vocês vão gostar, gente. Quanto mais jogos no canal, melhor. Assim, os outros Plants eu não sei jogar direito. Mas eu aprendo assim com vocês. Sempre vocês deram super dicas. Tanto quanto outros jogos, né? Da... 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 Da vida. Eu não sei o que eu ia falar, mas... É isso. Será que eu vou perder ali? Vamos ganhar logo essa tela aqui. Vai ser um gameplayzinho bem curtinho. Eu vou fazer assim, galera. Uma fase por vez. Hum... Nossa, eu adoro esse... Esse... Nossa. Bloom e Doom City. Nossa, essa explosão é maravilhosa. Pessoal, o objetivo é conversar com vocês duas vezes por dia. E... Tentar ao máximo reativar o canal. Então quem puder deixar um like. Compartilhar com os amigos. E falar que a EAW está de volta. É nóis. Eu vou ficando pelo vídeo por aqui. Pra ficar curtinho mesmo. E conseguir lançar dois por dia. Pra gente conversar bastante. E ver nos comentários. E é isso. Então... Muito obrigado a todos que estão por aqui. Valeu. É nóis. E fui. E aí E aí